e hoje nós vamos falar sobre mau humor e o que é o mau humor preste atenção nessa palavra mau humor o mau humor é um mau humor é aquela pessoa que já acorda zangada com a vida você olha pra cara dela de manhã e diz meu deus o que aconteceu deve ter tido sonhos ruins mas não infelizmente aquele é o natural daquela pessoa mas você não entende como alguém pode acordar assim você diz bom dia a pessoa resmunga qualquer coisa que pode ser tudo menos um bom dia um dia um dia um dia um dia e isso é horrível porque você não sabe o que dizer para mudar aquela situação você fica com medo de falar alguma coisa e piorar ainda mais o que já está ali então que diabos é o mau humor não é à toa que as depressões são chamadas pelos psiquiatras como transtornos do humor e na verdade o humor que está aí é uma tristeza enorme mas freud diz uma coisa fantástica ele diz assim o deprimido ele não está só triste ele está furioso o deprimido está cheio de raiva mas raiva de que meu deus o que ele pode fazer para se livrar disso porque ele próprio que se livrar disso a vida da pessoa não dá certo ea pessoa não percebe que ela própria faz com que a vida dela não dê certo ela é o obstáculo dela mas é claro que uma pessoa assim culpa o mundo inteiro de ser o culpado como superar muitas coisas são simples de serem resolvidas mas a gente adora complicar as coisas simples parece da natureza humana isso complicar o que é simples a dificuldade de resolver o problema está no fato da pessoa ter se viciado nesse mau humor isso é uma droga vicia pessoa pessoa não consegue mais abrir mão daquele estado mau humorado contínuo no qual ela consegue se identificar e se reconhecer como pessoa então o primeiro ponto é esse abandone a sua droga e a sua droga pode ser o mau humor largue a sua droga bom você vai ficar mais mau humorada ainda talvez mas só por uns dias depois você vai melhorar então se pergunte honestamente se você quer largar esse mau humor isso é de fundamental importância porque não adianta só dizer é preciso agir dizem os homens sábios que as nossas boas intenções estão cheias de maldade então é preciso investigar as nossas boas intenções só dizer que quer não resolve o problema e aí você vai me dizer assim bom eu tenho agido mas mesmo assim as coisas não têm acontecido para mim você acha mesmo que essa estrutura que estava viciada em você vai largar você facilmente você não acredita no demônio não mas ele existe mesmo que você não acredite e o demônio adora colocar no chão casca de banana pra você escorregar ah mas que coisa é essa um psicólogo falado de demônio que que é pastor é padre alguma coisa misturou religião e psicologia uma coisa não tem nada a ver com outra pelo amor de deus né dá um tempo seria mais aplaudido se dissesse que o self destrutivo tenta sequestrar para dentro do seu mundo delirante aqueles aspectos do self bom que querem prosperar que quer levar o indivíduo a sua realização total mas eles não permitem porque seduzem o ego através de artifícios convencendo o ego de que não vale a pena que na verdade ele deve se associar essas partes delirantes da estrutura mental de maneira inviabilizar o processo de desenvolvimento eu seria mais aplaudido seria mais reconhecido como um cara que lê que estuda que sabe muito 60 anos é bom a beça porque você passa a não ligar mais pra coisa alguma então se você não agir nada vai acontecer na sua vida o que você tem que fazer levantar a bunda dessa cadeira e fazer as coisas que você tem que fazer sem pensar muito não precisa pensar muito não precisa só fazer o mau humor portanto pode ser resolvido sim se você tomar a decisão de se abrir pra vida de fazer as coisas que você precisa fazer e ter mais autoestima ter mais amor por você próprio você pode é uma expressão muito importante porque pode mesmo mas se você achar que não pode então você faz acontecer o não pode na sua vida e você não poderá mesmo a mente humana é impressionante isso